E fala galera que aqui é o canal de Fortnite e comemoração ao dia dos namorados Mano, eu to com 666 de ponto Nossa, eu to com 128 Beleza, você quer ganhar onde? Eu caí muito ponto na arena Vamos cair em pontos Você ta doido mano, que drop arriscado Ah, drop arriscado é a agência Ah, vamos cair lá gente Cronômetro Cronômetro de Japão Agora que eu vi É a minha primeira vez que eu to vendo É a minha primeira vez que eu to vendo Eu já vi isso aí desde cedo Nossa, que um dia do amor Olha o meu paraqueles Tem paraqueles do amor ainda, coraçãozinho aqui Tem paraqueles do unicórno Unicórno Hum Oh no Mas não é mentira Ah não Cover Cover, porque a lhama também ama Aonde a lhama ta? Ta comigo Nossa, olha o Guilherme vai abrir a lhama gente O Guilherme não é um assassino gente Morri, morri, morri Mas já É o cara ta... Nossa, tem um cara ali em cima Por isso que eu morri Mas tem um João Pedro joga demais Nossa, João Pedro joga demais Nossa, eu morri ainda Que mano, o cara tava full shield Velho Nenhum, eu to me duzando Ta zoando que eu peguei uma roda É pra mim, João Pedro, olha pra mim Mano, eu abri um baú no arrobel Eu tenho full shield aqui Vitor Vitor, toma shieldinho e toma shieldão Mano 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 Não, eu pego um cara full shield Jasmine G2 Mano, eu não posso nem ruxar lá Se eu ruxar lá eu vou morrer Mano, tu não renderizou nada pra mim Gimme souls Acertei, 131 Ai, renderizou, renderizou Picaretes 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 Fodeu, fodeu Oh, não xinga não mano Isso é xingamento Não Que? Ele ta fugindo, meu cartão Fato 20 segundos, eu tô até fugindo Tá doido Ai meu Deus É Eu tô morto Nossa, olha a minha vida Mano, olha aqui, velho, sacanagem Nossa, louco Valeu a vida Nossa, valeu demais Nossa, olha Por isso vocês já morreram Pra gente morrer as partes do ponto mano Não fala isso não Ai, nossa Filho também tá escrito no material, vem cá, vem Vem cá, vem Tá dando metade O louco tá fuma no bicho Vambora, vambora, vambora Vamo jogar, agora eu vou jogar no outro post play Gente, aquele xingamento não é xingamento Só eu vou ativizar Ai, mano O cara tá fuchilde, eu acho Pelo menos O que é isso? O que é isso? Ah, feia Beleza, bora cá Vítios, o que que você quer falar? Nada Nada Fazenda Fazendinha Fazendinha que deixa ela Que deixa ela perfeitinha Como foi a sexta-feira Que vocês Não, como está né, porque ainda é sexta né Então, então foi Podia ter gravado na noite Ah, foi triste né, só Não Ah, eu tô de boa né, namorada chama coberta Isso, namoro Ah, a minha chamou o travesseiro A minha chama Inês, Inês existe É, não, do Guilherme é a cama, travesseiro e a coberta Mentira Não renderizou de novo Nada renderiz Nossa, quase que ele roubou meu SMG Mas você sabe que eu sou melhor de SMG Que eu sou do meu L2 Ixi, foi ruim Oxe, não é possível não Tem um punkzinho também A gente não renderizou Tática aqui ó Ah, branca né Mas é uma 12 Não renderizou pra mim Eu tô caindo aqui no cofondó Onde você tá caindo mano? Eu tô caindo na perda-barra, gente velho Agora renderizou Estou de fã Ali, eu sou pro pleno Só gosto de ceisão, mundzão Ah, só levo duzentão pra mim Quando eu tô criativo 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 é uma coisa Eu quero ver na partida normal Nos camp, quero ver Cê vai jogando nos camp Nós aqui, nós não saibamos Comigo, cara comigo Nós guarda material, entendeu? Cara comigo, cara comigo Gente, vale de discutir Ô, aqui é uma pedra Vai se mexer Cara comigo Já falei que tem cara comigo Onde você tá? Onde você tá? Cês não vem não? Tão beleza Vou morrer de um cascateuoso E olha que eu vou falar meus negócios, hein? Vou acabar com o vídeo de alguém então Cês vão vir aqui Te expulso do grupo Expulso então Eu tô no discord João Pedro Eu desligo e te ligo no jogo, beleza? Quer dizer, eu te ligo no privado Tô brincando Tava brincando Eles ficam todos com medinha Cala a boca, cala a boca, João Pedro Tamp Tamp, eu só falo a verdade Tática verde Verdade Tão que dar uma tira Da onde hoje? Acho que é em cima da casa, tô com fã massa Tô brincando Tinha cara aí 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 Tá comigo? Esse é o meu da casa, sabia? Matei um, levei um, levei um Nossa O cara me deu duzentão É uma lince Uma lince E aquele dragão da oitava temporada Tô com versão verde O cara é L2 Cuidado O cara é L2 Tem cara comigo, Victor Matou a lince O cara, o dragão tá aqui, ó A lince já matou a lince A lince é L2 Estourei o shield, estourei o shield, Victor Estourei o shield Estourei o shield Estourei o shield Estourei o shield Eu peguei esse mujei pra dar ele Nossa Nossa, que isso? É o do cara que eu matei Nossa Vou levar essa pump pro João Vou até carregar Pump O João tem que pegar aquela top Que eu ver que estava ali Não tem culpa não Não sei se não dá munição Que eu vou matar também Ah, vitério que eu gastei tanto material assim Amor deus Você já caiu, anei Não, 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 não Ah, final de jogo Anei, anei, anei Eu vou sem munição Olha o raio que o cara tá com o Guilherme Mano, eu tô muito ruim, sério G-RT29 Tranquei na bola Não cai, não cai, não cai Não cai Está na vida, está morto Usa o G-RT-2 Matei Boa Não pega Miluche não Pega Miluche não Isso Não, se eu pegar Miluche eu vou te matar Eu preciso de uma missão, Gui Não, 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 não pega Não pega, não pega Não pega, não pega Atrás, 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 atrás Atrás de mim Aí brincou, né Ai fudeu, fudeu, fudeu Atirou em mim Atirou em mim É mania do Victor Eu sei Eu não sei, pera aí Atirou em mim Tá na vida Que isso? JVZ tá na minha box, tem shield Tem que tá um aqui, ó Eu também tenho um Ah velho, ninguém dá shield pra mim Eu não tenho shield O cara tá comigo Ah mano, caiu, nossa O cara que eu matei tá muito Ah, morri Vamos pra, vamos cair Eu tô falando, meu drop não Oh, quem tá com música aí, desliga Eu tô com música não Talvez não, o 6ix9 Quer bobinas? Ah, tá bom Ah, tá bom Eu sei que cê tá roubando meu drop de arena Você nem joga arena, João Pedro Eu? É, se a gente joga Você divisa um 3, hein Já joga O Alexandre, o Alexandre carrega você, certeza É lógico O Alexandre ganhando vocês O Alexandre, o Guilherme melhor que você O Alexandre dá um pau no Guilherme Não dá, não dá Eu já tirei x1, eu ganhei Ah Ah Que nem estudendo Oh, não fala isso, mano Fico prendendo Eu já vi a lhama Duas lhama, duas lhama Marca as duas Uma é minha, já Quebra lhama, quebra lhama Matei um Quebra lhama, desce Não, olha aqui, véi Não, duas lhamas, mano Duas lhamas Qual que é a probabilidade? A probabilidade disso Pro-babilidade Não Isso mesmo Tem cara comigo Morro Morro Vou atacar uns botes aqui Não botes, venha comigo, ô Jutsu clone da sombra Isso, clones Isso Isso Cadu Caralho, que bruxinha Jutsu Disfarce no Jutsu Mano, eu tô sem arma, véi Tô aberto Matei dois Matei dois Matei dois Ai, matei pro terceiro, né É, o terceiro acho que vai me matar mesmo Ele tá aí nesse MG Matei o quarto Matei o terceiro, quer dizer Se MG é azul Calma aí Calma aí Calculei errado Quer saber onde é que tá o quarto? Não tem uma arma, mano Não tem uma arma Ele trouxe uma R pra mim aí, mano Não, não tem uma ali, ó Achei o quarto E munição Tiso de doze Um problema é só Uma verde É, é um monte Ah, mano Quem roubou minha aqui, mano? Ih, que vim? Não, não peço humildade Na moral, mano Ué, mano Sem roubo, nossa Esse MG é pro DL2 nesse carinha Tô com esse MG azul Tô com esse MG azul Com esse MG azul e papel azul Ranguinho, não preciso humilhar Sai daqui full ferro Ô, alguém tem material pra mim? Ai Eu não sei não Não, não O DL2 pegou duas Uma vez eu e o Guilherme tavam jogando Cara, tem um monte de carro aí que vem Uma vez eu e o Guilherme tavam jogando Aí saí daqui full shield De bobinas Full shield não, é full ferro Full shield não, é full ferro Tira, agora que eu vou sair E ali, ali, ali ó Tá na vida, tá na vida, na vida, na vida Ah, ele me deu dano Tô na vida, tô na vida Tô na vida, tá na vida Tô na vida Não me dá Não tem nada! O que mano, estão dois canis, corre! Matei um! Nossa, não caí! Que coisa caí! Alguém vai, me sobe! Atrás de vocês, Guilherme! Sarve, sarve, sarve! Olha o Guilherme, é com graça! O Americano pode curar, pode curar! Não, finalizo não, carinha! Carinha! Tê de humilde! Vai Guilherme, vai logo! Mano, calma aí, mano! Tô me empurando! Mano, eu tô morrendo aqui! Ai, tê de vida! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Não, eu tô com pouca... Tô com menos vida que o Victor! Ihhh! Matei! É, eu aqui, eu tô com trinta... 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 Trinta! Ó, se me salvar, eu tô lá com! Eu caí primeiro, eu caí primeiro! Se me salvar, eu tô lá com! Outro cara pra lá! Pra lá, pra lá, pra lá! Vinte e dois! Vinte e três, vinte e três, vinte e três! Vinte e três, vinte e três, vinte e três! Matei! Não, os deles não tá tão bom! Não, os deles não tá tão bom! Quem vai pegar os deles? Quem vai pegar os deles? Quem vai pegar os deles? Ninguém, eu não quero não! Se alguém quiser pegar, faz não! As lhama tava ali, ó! Ô, quem que é... Tipo assim, vocês tão com quantas kills pra lhe lá? Eu tô com uma! Tô com seis! Tudo lado é um anti-kill! Do lado é um anti-kill! Mentira! Isso aqui tá diferente, hein! Respeito! Vou aprimorar minha... Minha pump! Peraí! Tem baú aqui em cima? Peraí! Tem baú aqui em cima? Não, deixa eu abrir! Não, deixa eu abrir! Pode abrir! O loot é meu! Ah! É porque eu vou aprimorar minha pump! É porque eu vou aprimorar minha pump! Pra virar algum... E vai que vem uma pump! Então! Já aconteceu isso comigo, mano! Agora é só achar a pump! Fica triste! Nossa! Mantemos um pump! Azul ali na frente! Oh, caralho! Na vida noturna! Mano, cê que... Pra mim é uma... Eu tenho a Glendária! Eu tenho o Skar Roxa! Um Skar Roxa! Um Skar Roxa! Nitonco! Mítica! Não precisa esfriar uma cara não, tá bom? Papel Azul! Tem... Tem um Minigun ali abaixo, mano! Eu vou ficar abaixo, eu quero abaixo! Também quero abaixo! Não, eu vou ficar abaixo! Tem um Minigun na Mítica! Deixa eu te dar esse Minigun! Ah, Minigun na Mítica! Eles comparam com esse Minigun! Então, Minigun para as mortes! Icarela! É bot! É bot! Não, é carinha! Carinha! Estourei! Matei! Alguém deitou! Foi eu! Foi eu! Aí, valeu! Vitor! Caralho! Ah, caralho! Ah, caralho! Noche, noche! Não! 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 Mentira! Estourei! Cadê? Matei! 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 O cara tinha o Grapper! Mentira! Eu quero Scar! Você estava zoando para o cara que tinha Scar! O Grapper era mesmo! Pode ficar com o Grapper! Eu só quero a Scar mesmo! Eu queria a Grapper! Lá não tem Scar! Ah! Nem esse cara aqui tinha Scar! Esse cara de pra onde tinha Shieldão! Um... Aí! Mano, isso é muito surto, velho. Olha o cara, olha o cara da Scar. Aqui! Ele tá com o minigrã do Bruto, certeza. Mano, eu ia rasgar com o minigrã, mas o Guilherme entrou na frente. Matei um. Não gastei pede, foi o cara que gastou. Eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tô tentando achar o chão. Meu Deus! Alguém tentou me snipar. Tem caixinha. A Scar, a Scar. Tem caixa no caixinha. Tem um cara morto aqui, tem um cara morto. O cara de minigrã tá morto. Não, Victor! Tem cara em cima da gente, tem cara em cima da gente. Caí de um B. Mata, mata! Eu tô pensando que falta nós e mais um trio. Que eu acho que tá mais muito de fazenda. Alguém tem quitão pra mim, gente? Eu até, mano. Valeu, JP. Mano, tá com 14kg. Quê? Tô levando um Rocket. Eu tô com Barret. A Scar, a Scar e o Negócio. Eu acho que o Scar tá em fazenda. Eu que matei, eu que matei. Por que só eu acho que o Scar não tem fazenda, filho? Ali, achei, achei, achei! Deixa eu ver aqui tá, deixa eu ver aqui tá. Deixa eu ver aqui tá, deixa eu ver aqui tá. Ah, os cara é, os cara é, os cara é negócio. Matei, roubei o que eu duvido. Eu roubi de 3. 47. 47 Headshot. Não! Ou não, Pedro? Tô carregando Barret. Ah, mano, usei Pad, não era pra eu ter usado Pad. Falta um. Matou. Ah, ele, nossa! GG, GG. Os cara tinham o quê? Nossa, eu tô lagando, mano. Mano, o Pai Reina! O Pai Reina! Caramba, hein? Caramba, hein? Aquela fotinha, ó, Pedro. Eu tô conseguindo mexer em vocês. Opa, errei, né, tio? Ô, Gui. Pintas, fez quantas kills? Você vai parar de gravar? Vou. Tchau, galera, esse foi o vídeo. Dá like, se inscreve, que vai me ajudar muito. Dá like, se inscreve, que vai me ajudar muito. Então, valeu, falou e tchau!